Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus, Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim. E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar. E vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou, dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face. E sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens. Mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa. Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditásseis em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos irmãos no sacerdócio, querido diácono, Jesus nos fala no Evangelho de hoje que são as suas obras que vão dar testemunho dele. E eu fico me perguntando se as nossas obras que testemunho dão de nós. Vivemos num tempo de aparências, redes sociais, realidades sociais, literais, culturais. A imagem, a aparência hoje tem importância. No passado, a gente era muito valorizado pelo que era. Quem é fulano de tal? Ah, fulano de tal é um grande homem, é um médico, é um sacerdote. Depois isso perdeu a força. E passamos a ser mais reconhecidos por aquilo que se tinha. O diploma, o título, o status. E depois isso também perdeu um pouco força. Não importa tanto o que você é e o que você tem, mas importa sim o que parece que você é e o que parece que você tem. E ainda estamos num tempo onde nem o que parece mais é importante. É importante que apareça o que parece que você tem ou o que parece que você é. É esse o testemunho que a gente dá hoje? É esta luz que a gente quer que brilhe no meio do mundo? Isto serve para nós todos, para nós padres que estamos aqui hoje reunidos em jornada de retiro de espiritualidade para repensarmos nossa vida, nossa vida pastoral, a nossa vida de comunidade presbiteral. Qual é o testemunho que nós demos ao mundo? esse tempo das máscaras onde aqui eu posso ser de um jeito mas ali de outro e acolá de outro ainda. Onde nossas palavras perdem força porque as contradições sempre vão aparecer. lá na sua casa meu irmão e minha irmã qual é o testemunho que você dá? Junto aos seus filhos lá na sua comunidade paroquial onde você participa qual é o testemunho que você dá? Junto aos seus irmãos e comunidade lá no local onde você trabalha qual é o testemunho que você dá? Junto aos seus companheiros de profissão Jesus sempre deu o mesmo testemunho suas palavras e suas atitudes eram coerentes quem escutava Jesus falar e quem via Jesus viver viam ali uma pessoa só não viam duas mas infelizmente hoje em dia muitos cristãos não são assim às vezes na comunidade religiosa na comunidade paroquial é uma bênção convive bem com os irmãos é respeitoso é fraternal mas quando entra no carro já no caminho para casa é grosso é chato fala o que não deve faz o que não pode e como é que fica isso porque diante do altar do senhor nós somos uma pessoa e quando saímos do altar do senhor somos outra pessoa porque esta incoerência que tipo de fé é esta que não me permite viver a fé da eucaristia por exemplo que nos congrega que nos reúne que nos alimenta que nos dá força esta fé não me leva a um quilômetro é isso depois que eu ando um quilômetro isso acabou existe alguma coisa que a gente precisa fazer o testemunho não é só testemunho porque aí eu quero dar testemunho não é por uma questão de salvação é por uma questão de estabelecermos sobre o mundo o reino de Deus porque nós não estamos aqui só para a gente viver e se salvar e pronto está tudo bem gente nós temos um mundo a construir nós temos uma sociedade a transformar e como é que a gente transforma essa sociedade como é que a gente constrói este mundo sem coerência o evangelho tem força para mudar tudo nesse mundo a palavra de Deus tem força para modificar tudo nesse mundo mas o que nos falta falta a nós a coerência de quem prega de quem vive de quem faz como é que um filho vai acreditar num pai que na igreja ele vê que é de um jeito na casa dele é de outro e lá na rua ainda é de outro como é que o mundo vai olhar para nós e vai acreditar se aqui a gente reza se aqui a gente está todo compungido se aqui e isso é bom não é ruim não estou dizendo que nada disso é ruim é importantíssimo mas pelo amor de Deus porque que isso não tem força para quando a gente sai daqui a gente poder viver viver como a gente viveu aqui e isso quando não é pior quando nem dentro da própria comunidade dentro do próprio ambiente sagrado a gente consegue ser o que o evangelho nos convida e aí muitas vezes também a derrota do evangelho por conta das nossas atitudes meu Deus quanta gente sumiu da igreja desapareceu sumiu e não sei quando volta e nem sei se volta por conta de pessoas da igreja que lhe deram contra o testemunho mas não só lhe deram contra o testemunho que ele viu não lhe feriram magoaram profundamente xingaram brigaram escorraçaram dentro da igreja num ambiente sagrado Jesus veio dar testemunho e deu testemunho João Batista veio dar testemunho e deu o testemunho dele João Batista e Jesus morreram por conta desse testemunho mas não abriram mão do seu testemunho não modificaram a sua vida depois do altar para pior mas ao contrário imolaram a sua vida então querido irmão querida irmã hoje nesse dia em que o evangelho nos apresenta esse texto tão profundo tão bonito nos coloquemos diante de Jesus e peçamos a ele Senhor dai-me a graça da coerência de uma vida coerente a partir do evangelho escutado meditado vivido praticado levado as últimas consequências no dia a dia da minha vida que Jesus nos abençoe nos conduza nos ajude que o Espírito Santo nos ilumine cada minuto do nosso dia para que a gente jamais se esqueça de que o evangelho é para ser vivido e não só escutado pensemos em tudo isto tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play